Esta acomodação fica a 3 minutos a pé da praia. Dispondo de Wi-Fi gratuito, sauna e piscina ao ar livre, o Samarino Cassino Hotel oferece acomodação em Balneário Camboriú, a 150 metros da praia. Você poderá desfrutar do bar no local. Para sua comodidade, o estacionamento privativo no local pode ser utilizado gratuitamente. Todos os quartos incluem banheiro privativo com chuveiro. Além disso, uma TV de tela plana é oferecida. A propriedade também oferece recepção 24 horas. O Hotel Samarino Cassino fica a 15 quilômetros do aeroporto de navegantes. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.